O que o mundo jaz no marigno? Pois eu sabia, pois sou evangélica e sempre observo as criaturas. Porém, eu achava que esses demônios agiam apenas no mundo espiritual e nunca imaginei ficar em frente a frente com um desses seres. Meu nome é Denise Araújo. Moro em Ouro Fino, em Minas Gerais, e frequento uma igreja pentecostal aqui na cidade. Mas prefiro não revelar o nome da igreja por envolver outras pessoas e que talvez elas não queiram ter seus nomes envolvidos no relato. E apenas o seu Gerson, o cajeiro que nos salvou do ataque da fera, me autorizou a falar sua identidade. No mês de junho de 2006, eu, junto com mais algumas pessoas da nossa igreja, nos preparávamos para passar uma noite de vigília em uma propriedade de um irmão da igreja, que fica localizado no município de Itapira, no estado de São Paulo, cerca de 60 quilômetros distante da nossa cidade. Na noite que antecedeu nossa visília, eu tive um sonho que parecia uma revelação. No meu sonho, estávamos andando por uma estrada de terra, em direção ao monte onde faríamos as nossas orações. E de repente, apareceu em nossa frente um demônio sem forma definida, mas que lembrava um enorme cachorro. A criatura ficou gritando, dizendo que não permitiria que a gente passasse por ele, e subisse o monte para orar. Eu acordei toda suada e tremendo, com o coração disparado. Mas orei, e falei que não seria qualquer demônio que me impediria de orar ao meu Deus. E depois da oração, voltei a dormir tranquilamente. No dia seguinte, por volta das 4 horas da tarde, eu e um grupo de 10 pessoas, nos dirigimos até Itapira. E depois, seguimos até a propriedade que pertence ao nosso irmão, onde passaríamos a noite no monte orando e rovando a Deus. Mas o nosso irmão, dono da propriedade, não foi com a gente, e iria um pouco mais tarde. Essa propriedade do nosso irmão fica localizada dos dois lados da rodovia. Na parte de baixo da rodovia, ele tem sua casa, faz suas plantações e cria seus animais. E do outro lado da estrada, ele mantém uma área de reserva ambiental, bem preservada, e com muita mata, e nessa área, tem um pequeno morro que nós chamamos de monte, e nos reunimos para orar. Como é costumeiro algumas pessoas, até mesmo de outras igrejas, irem até o local para orar, o nosso irmão construiu um abrigo ao pé do monte. Uma casa que tem uma sala que também funciona com cozinha e dois banheiros. A casa serve de apoio para quem, em caso de chuva, as pessoas que estiverem orando no monte, possa se abrigar, mas na casa não tem energia elétrica. E a água encanada vem de uma caixa, que é abastecida por um poço artesiano, que vem por gravidade. Chegamos por volta das seis horas da tarde, e ficamos na casa do nosso irmão até umas sete horas da noite, aguardando ele chegar. Mas como ele não chegou, e a gente já conhecia o caminho, pegamos nossas lanternas, umas garrafas com água, café e suco, alguns bogos e salgados, e alguns facões, e saímos caminhando em direção ao monte. Assim que atravessamos a estrada, eu tive uma sensação muito ruim. Parecia que alguém, ou alguma coisa, estava nos seguindo, e depois de alguns minutos, comecei a ouvir um barulho estranho, vindo do mato. Porém, mantive a calma, e continuei andando. Depois de uma meia hora, chegamos ao abrigo ao pé do monte. Entramos na casa, e colocamos as coisas que levamos para comer durante a madrugada. Sobre uma mesa, acendemos alguns rampiões a gás, e deixamos um dentro da casa, e outro na varanda. Subimos o monte, e chegando lá, lemos a bíblia. Entoamos alguns cânticos de louvores, e depois nos dividimos em duplas para orarmos. Depois de uns dez minutos orando, ouvimos um barulho estranho, vindo de dentro da mata do outro lado do monte. Nessa hora, todos que estavam ali, ouviram os barulhos, e não apenas eu. Ficamos sem entender o que seria aquilo. Mas não demorou muito, começamos a ouvir uivos e rosnados. Um cheiro forte de cachorro mogado tomou conta do Gugar. Nessa hora, ficamos atentos, e foi então que dois irmãos que estavam orando, mais afastados do grupo, começaram a gritar, e rapidamente chegaram onde estávamos. Os irmãos nos disseram que estavam orando, e viram um demônio negro vindo em sua direção. Quando eles terminaram de nos contar o que acabaram de presenciar, um ser demoníaco apareceu a pouco mais de cinquenta metros da gente. Devo confessar que bateu um desespero. Então saímos rapidamente do monte, e entramos na casa que servia de abrigo. Mantivemos a luz de fora acesa, e nos trancamos dentro da casa, atônitos, sem saber que criatura era aquela. Não demorou muito, a casa que a gente estava começou a ser atacada por alguma criatura, que se lançava contra as portas de janelas. Cada ataque daquela criatura fazia com que a casa toda estremecia. E nós, lá dentro, não teríamos forças suficientes para nos defender, pois as únicas armas que tínhamos eram os facões e algumas facas de mesa. A criatura rosnava e fungava, ao lado da porta. Então, fizemos a única coisa plausível a fazer. Nos colocamos de joelhos e começamos a clamar a Deus, que ele nos ajudasse, e depois de alguns minutos orando, ouvimos um tiro, seguido de um urro. Então, seu Zerson, o caseiro da propriedade, do nosso irmão nos chamou. Abrimos a porta da casa, ele perguntou se estávamos bem. Falamos que sim, que todos estavam bem e que ninguém se feriu. Em seguida, voltamos para a casa do nosso irmão e, quando chegamos lá, perguntamos para ele o que era aquilo que nos atacou e por que ele foi até lá no monte. Ele nos disse que algumas noites, ele escutava uivos e alguns sitiantes já haviam visto aquela criatura na região. Inclusive, alguns animais desapareceram. E dias depois, os donos só encontraram alguns ossos e couros. O nosso obreiro, então, perguntou por que ele foi até o local que a gente estava. Foi então que ele disse que o patrão ligou avisando que o carro tinha quebrado e que, naquela noite, ele não iria até lá e pediu para ele ir até o monte nos avisar. Ele foi andando, mas como já tinha sumido animais na região, ele pegou uma espingarda para o caso de aparecer algum bicho. Enquanto se aproximou da casa do pé do monte, ele escutou nossos gritos e alguns ruivos e rosnados. Nessa hora, ele apressou o passo e, quando chegou mais perto, pôde ver uma criatura demoníaca, peluda, em pé, se jogando contra a porta. A criatura tinha pelos negros e a cabeça lembrava um cachorro. Ao ver a criatura, ele não pensou duas vezes, mirou e apertou o gatilho. E, como ele é bom de tiro, acertou a criatura em cheio e a mesma saiu correndo para dentro da mata. Foi então que seu gesso nos chamou e constatou que estávamos tudo bem, apesar do susto. Ligamos para nosso irmão, o dono da propriedade, e relatamos o que aconteceu. Ele acreditou no que falamos e nos disse que seria melhor ficarmos na casa e só voltar no outro dia, pois ninguém sabia que criatura era essa. Ficamos lá na casa e continuamos nossa vigília. Mas, por volta das três horas da madrugada, começou um alvoroço vindo do curral. Então, o seu gesso pediu que ficássemos dentro da casa. Pegou a espingarda e saiu para verificar o que estava atacando os animais. Minutos depois, ouvimos vários disparos. Então, alguns homens que estavam com a gente, se armaram com facas e facões e foram ver o que estava acontecendo do lado de fora da casa. E pouco tempo depois, voltaram, inclusive seu gesso. Ele nos disse que a criatura veio até a fazenda e parecia querer se vingar e usou os animais apenas para atrair ele para o lado de fora. Mas ele viu a fera se escondendo atrás do curral e, por isso, deu a volta e, quando a fera percebeu, ele já estava com a arma apontada. Dessa vez, acertou vários tiros. Mesmo ferida, a criatura conseguiu fugir e, naquela noite, não voltou mais. Quando o dia amanheceu, tomamos café e voltamos para a nossa cidade. Alguns dias depois, conversando com nosso irmão, o dono da propriedade, ficamos sabendo que a criatura não foi mais vista. Porém, um homem que tinha um sítio na região estava desaparecido desde a época que a criatura nos atacou. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.